A letraia é assim, mas isso não é legal, né? No time to rest Na nossa frente, o palácio da Aladdin Vocês vindo esperando Aladdin para o palácio do tapete mágico Eu pulo aqui do trem, pego e volto correndo Ele nem manda correndo, vai voltar alguém mesmo Nos últimos anos, vão apoiar no Rio de Janeiro Eles chegam Não, você vai ficar falando, tá ligado? Cara, bota aqui, bota um geral para eles Aqui, tipo, vai Um cartaruga ali em cima, ó Olha! Olha que grandão aqui, um jacaré! É verdade que ele torce um serimentar de criança, Tati? É sim! É sim! Mas eu estou atrás do Rio de Janeiro Melhor de vinhagem, Tati! Alquiabra, todas as rodas foram no Rio de Janeiro de Boé E as ovelhas da rata também deles São tão bonitinhas E tão boazinhas Não volto, você pode ir para lá não Trava a gatinha Deixa comigo, eu estou acostumado a andar de ves... Eu estou acostumado a descer a ladeira de vesicles Isso aqui é Caramba! Música 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 Obrigada. A voz de muito tempo vive uma serpente enorme, capaz de engolir animais dez vezes maior que ela. Eu nunca vou ver, senhoras e senhores, mas o dia que eu vou contar, vou cuidar, não cujo dela, não. A gente vai ter que ir embora, assim. Mas que isso? Mas por quê? Mas por quê? 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 São bons! São bandidos! E agora, Betinho, não dá uns tritos! Calma! Deve ser o bando do Maldóquio! Eles não gostam de uns covardes! É isso aí! Viva, Maldóquio! Um Maldóquio? Você aqui nesse trem? Sou eu mesmo! Podem começar a rezar, porque meus amigos são meio bravos! Eles não são bolinho! Tentinho! Aqui fala, Maldóquio! Se ficarem quietos e nada vai acontecer! Bill, Joe, revista em... Ei, você não! Você não, caro! Você não tem um tênis importado! E além disso, você tem muito chulé! Tem uma surpresa pra vocês! Olha quem chegou! Fujam, Fujam! Beto Carreiro voltou! Fujam! Ele está de novo no pedaço! Vamos, Fujam! Beto Carreiro vai de volta! Fujam! Ai, esperem por mim! Mas se deixem sozinhos! E aí está o nosso grande herói, Beto Carreiro! O defensor da teoria, amigo das crianças e de todos os homens de bem! Valeu, Beto Carreiro! Você chegou bem na hora! Vamos dar uma grande vaia nesses bandidos, pessoal! Agora, todos juntos! Vai, 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 cara! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! E vai! Mas nós o Beto Carreiro não viessem! Se o Beto Carreiro não chegasse, eu acabava com esses bandidos! Pena que não deu tempo de carregar a minha pica-pau! Eles já estavam em cima do trem! Ainda vários filhos que estão sozinhos! Muito legal! Pode deixar! Pode deixar! Olha, está aqui! Olha, olha, tá! Já mirei! Está correndo! Está correndo! Olha o que foi! Olha o que foi! Olha o que foi! Oi! Oi! Tudo guiado, cara! Aleu! Aleu! Arthur! Arthur! É que eu estou falando. Uau! Metinho, imanurei. Olha lá. Mata, meu tempo de água da bruxa malvada. Notado de vítima. Veja! A bruxa está formando um saco! A bruxa aqui! Ah, não, não, não! A gente vai ter um café saindo Na verdade, os cabos podem trabalhar nele Como aquela namorada de nela Olha, eles vão se falar Eles não são olhados de Papai Noel Papai Noel? Já é Natal? Ela vive o que é, Papai Noel Sobre o Natal Ele está no ano todo Aquela é a casa deles Mas o filho está com a força Olá! Estou no lugar de um dinossauro! Mas, os dinossauros não morreram bem? Nunca se sabe, eles são mudantes, mas podem voltar a qualquer momento! O que aconteceu? Será que alguns tiram dessa luz? Estou na cerca elétrica? Já fico em jantar! Eu faço uma operação. Está então você está jogando toda a noite. Você tem que ter um aqui! Eu vou fazer a noite! Eu tenho um vídeo aqui! Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.